Música O cineasta Marco e César esteve presente na rádio e TV Encontro das Águas em reunião com o presidente da emissora Oswaldo Lopes para apresentar o projeto em fase de conclusão de um documentário intitulado Ófãos de Pais Vivos que vai contar a história de filhos que foram separados de seus pais rancenianos em Manaus, episódio que faz parte da história brasileira Apesar de ser um episódio recente, os fatos que ocorreram até a década de 80 são partes apagadas da nossa história Mas nós vamos contar essa história e estamos muito felizes de ter recebido um apoio inestimável da TV Encontro das Águas que se interessou pelo projeto, que se compromete a exibir o documentário quando estiver pronto e assim nós estamos trabalhando com isso assim para produzir o melhor material possível O documentário está previsto para estregar no ano que vem e a TV Encontro das Águas vai exibir na grade da nossa programação E aí E aí E aí E aí